Então, você estava falando que o pescado, muito pescado aqui se consome lá em São Luís, vem daqui? Exatamente, é um meio de vida muito importante para a nossa região, porque como nós vimos aqui, é uma área pesqueira, a maioria do nosso pescado, ele vai para cidades como Fortaleza, Piauí, a capital mesmo, São Luís, e isso faz com que a nossa economia fique mais ainda avantajada com essa renda que entra em nosso mercado. Aqui também tem um grande potencial da agricultura, inicialmente a agricultura familiar, porém, agora com a nova gestão, tendo esse investimento para que os agricultores familiares possam estar dando continuidade e fomentando a sua agricultura para que possamos, então, dar o que? Renda à nossa cidade, gera emprego e renda na nossa cidade. Cândido Mendes é uma cidade abençoada. Eu convido a você que está assistindo esse vídeo a vir visitar Cândido Mendes.